E aí galera, vou compartilhar com vocês aí um velocímetro muito bacana, que é o velocímetro Lexus, que é a marca de carro Lexus. Vou demonstrar aqui, o velocímetro, olha só que bacana. Um painel de um veículo Lexus, que é este veículo que eu estou utilizando aqui. Esse aqui é um Lexus, olha só o interior dele que bacana. Eu vou até deixar esse veículo aí junto com o velocímetro, que eu tinha baixado só para demonstrar mesmo o velocímetro, mas vou deixar aí junto como um bônus, porque o velocímetro está bacana. Olha aqui o interior do veículo está bacana, certo? E o velocímetro aí, o velocímetro é assim mesmo, ele só fica nisso. Ele não muda o verdinho digital não, mas o design dele está muito bacana, porque ele marca milhas por hora e a quilometragem, que é os menorzinhos. Olha só que bacana, olha só que bacana, o veículo é rápido, hein? Muito louco, mano. O que quiser aí, olha só o velocímetro Lexus, pode estar baixando e instalando em seu GTA San Andreas. Beleza então, galera? Então, fui! E olha só que bacana, ele quebrado, ó, quando você bate o veículo. Isso que está muito louco. E olha só que bacana. Se inscreva no canal.